Hoje eu acordei deprê, sonhei com meu amigo Ale, eu estava sonhando que ele estava passando a mão na minha bu... Olá! Esse é o quadro 2% TV Legends, destinado a falar sobre os maiores mitos da bola laranja e todos os seus grandes feitos na NBA. E no nosso quinto episódio da série, vamos falar sobre o gigantesco pedaço de mau caminho! Um dos homens mais gentis e carismáticos a respirar o mesmo ar que meros mortais. E com toda sua classe e beleza, ele vem conquistando fãs ao redor do mundo e dando um ar de esperança à humanidade, mesmo ele tendo que consumir quase 50% do mesmo. Senhoras e senhores, com vocês, Boban Majornovich, o gigante sedutor da NBA. E não esqueça de deixar nos comentários a próxima lenda que você quer ver aqui no 2% TV Legends. A nossa querida lenda do episódio de hoje nasceu em 1988, no leste da Sérvia. E por incrível que pareça, ele não pertence a uma família de gigantes e muito menos era o irmão perdido de Rubius Hagrid, guarda-caça e guardião das chaves e terrenos de Hogwarts. E mais incrível ainda é saber que sua mãe, não a sua que está assistindo, mas a mãe dele, tinha apenas 1,52m de altura e seu pai, não seu pai, o pai dele, tinha apenas 1,75m de altura. E aos 14 anos de idade, o nosso grande galã já tinha nada mais, nada menos do que 2,04m de altura de pura beleza. E esse acontecimento, anos depois, deu origem ao filme chamado Meu Gigante Favorito. Segundo a mídia, o motivo de Boban Majornovich ingressar no basquete norte-americano, além do seu tamanho exuberante de 2,24m, foi a sua grande carreira no basquete europeu, onde ele foi campeão na Lituânia e campeão e 3 vezes MVP da Liga da Sérvia. Mas na verdade, os grandes bilionários da terra do Tio Sam estavam de olho em outros dotes de Boban Majornovich. E eu não estou falando do tamanho do seu pé, mas sim de toda a sua habilidade de atuação e canto, que ele já mostrava quando encantava corações em territórios europeus. Assim que ele chegou na NBA, ele foi jogar pelo San Antonio Spurs, porém diversas vezes foi enviado para a Liga de Desenvolvimento da NBA. Mas não pense que isso foi devido a más qualidades basquete e bolísticas. Mas sim porque atuando em ligas menos favorecidas, ele teria mais tempo de fazer o que gosta de fazer, que era encantar o coração de seus fãs. Assim como todo bom galã, Boban começou de baixo, mesmo tendo 2 metros e 24 centímetros de altura. Assim, atuando em alguns comerciais de lojas de carro e também comerciais natalinos. Mas o grande salto na carreira de Boban Majornovich foi quando ele foi chamado para atuar em Jurassic Park. E por incrível que pareça, dessa vez não foi vestido a fantasia de um dinossauro, devido ao seu grande tamanho. Muitos falam que nessa atual temporada se deu início a era das duplas. Porém, estão todos completamente enganados. Porque todos nós sabemos que a melhor dupla da história da NBA foi iniciada em 2016, quando Boban e Tobias Harris foram contratados juntos para atuar pelo Detroit Pistons. E o nosso querido Boban, com todos os seus dotes artísticos e performáticos, fez de tudo para ensinar Tobias Harris a arte de ser um homem hollywoodiano. Ao contrário de muitos galãs, Boban certa vez foi muito solícito, ajudando com o problema que acontece com a grande população de anãos existente nos Estados Unidos e que não tem um fácil acesso a carros adaptados. E em um protesto, ele chegou no ginásio em um carro que também não é adaptado para ele, usando um pequeno kart para mostrar o desconforto que uma pessoa pode passar com um carro não adaptado para o seu tamanho. Os times da NBA, sabendo de todos os talentos que Boban possuía, não só dentro das quadras, mas também fora delas, começaram a contratá-lo, não só para jogar, mas também para fazer as coreografias que os jogadores fazem antes dos jogos, animando mais ainda aquele vestiário morto. A man that makes you feel like a little boy. Juntando toda a sua preocupação com o próximo Habilidades Basquetebolísticas Um incrível poder de atuação e canto E 2 metros e 24 centímetros de pura sedução Ele encantou não só os corações dos fãs da NBA Mas também o coração de Milika Kristic Que é sua esposa desde 2014 O casal possui dois filhos Um chamado Vuk e outro chamado Peter E seguindo a mesma linha de raciocínio Já que os pais de Boban tinham 1,52 e 1,75 Os filhos de Boban Majornovich vão passar dos 3 metros de altura aos 14 anos Diferente de muitos jogadores que passaram pelo quadro 2% TV Legends Boban Majornovich ainda continua na ativa Tanto dentro como fora das quadras No ano passado por exemplo Ele fez parte de uma cena de luta no filme John Wick Onde ele só não deu um pau no Kenny Reeves por pena Demonstrando o quão bom é o coração do nosso querido gigante Boban Majornovich ainda não finalizou a sua carreira Ele ainda tem muito basquete, atuações, danças e todo o seu amor e carinho Para demonstrar a todos os espectadores da NBA E mostrar que o mundo pode ser um lugar melhor Mesmo ele usando a maioria do oxigênio Até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto